No mês de agosto, em Videira, foram registrados dois feminicídios em um intervalo de 20 dias. Esses casos acenderam o alerta em muitas mulheres que são vítimas de violência dentro de casa e que podem ser a próxima vítima. Isso fez com que as denúncias ao CREAS, Departamento de Assistência Social, que atende vítimas de violência, aumentassem mais de 600%, conforme explica a psicóloga e coordenadora Luana Barahuna. Nós notamos de um mês para o outro um aumento de 680%. No mês anterior, recebemos cinco medidas protetivas e no mês seguinte, o mês que acabou culminando nessas duas tragédias, recebemos 34 medidas protetivas. Então, foi um aumento bastante significativo. Nós já havíamos notado em alguns meses, no período da pandemia, esse aumento que tinha chego ao máximo o número de 17 mulheres que chegavam encaminhadas do fórum. O que nós percebemos? Nós percebemos que as mulheres se chocaram. Elas estiveram frente a frente e muito próximo do feminicídio acontecendo aqui na nossa cidade. Então, as mulheres ficaram com aquele sentimento de o quanto que eu estou aceitando e talvez, será que eu não serei a próxima? Então, nós notamos que as mulheres buscaram mais a delegacia, tivemos mais encaminhamentos do fórum para atendimento. Mas, também, esse número, ele também teve um aumento de demanda espontânea de mulheres que procuraram assistência social antes mesmo de ir para a delegacia, para buscar informações de como fazer a denúncia, como que elas devem proceder mediante essas situações. Ela destaca ainda que esse foi o maior número já registrado pelo CREAS e que não foram somente as mulheres vítimas de violência que procuraram o departamento. As amigas das mulheres foram buscar informação, familiares dessas mulheres, até empregadores. Então, nós tivemos ligações de empresas. Oh, eu estou com uma funcionária aqui que chegou com sinais de violência. Como que eu posso proceder? A gente acredita que todo esse aumento, ele se deu em decorrência desses dois feminicídios e da mobilização que ocorreu em seguida. Luana explica qual é o trabalho desenvolvido pelo CREAS no acolhimento dessas mulheres. Então, no CREAS, nós temos uma equipe técnica formada por psicólogo que trata de toda essa parte emocional, uma assistente social que dá um suporte para a mulher nas questões porque, às vezes, a gente sabe que a mulher não é só dependente emocionalmente desse agressor, mas também financeiramente. Então, a assistente social faz todos os encaminhamentos para o mercado de trabalho, às vezes para receber algum benefício. Então, assistente social e também a advogada que faz a orientação jurídica. Ela explica, então, ela senta com essa mulher e explica como que o procedimento, qual é o rito desse procedimento, desde que a denúncia é efetuada lá na delegacia até o procedimento do fórum. Uma característica comum nessas mulheres é a fragilidade. Tem algumas mulheres que estão tão envolvidas nesse ciclo, nesse relacionamento abusivo, que elas chegam lá, principalmente, assim, com a autoestima muito rebaixada, assim, as mulheres não acreditam mais em si, não sabem do seu potencial, acreditam que não vão conseguir sair disso, que não conseguem se manter sozinhas. Por quê? Porque o agressor, ele tem aquele perfil, né? Para manter a mulher nessa situação, então, muitas vezes, ele rebaixa ela. Ele mesmo diz para ela que sem ele, ela não vai conseguir, que sem ele, ela não é ninguém, que ninguém mais vai querer ela, porque ela é feia, porque ela é incapaz, porque é só ele mesmo que fica com ela. Então, a mulher chega bastante fragilizada, com medo, com receio, mas com a autoestima também bastante prejudicada. E para mudar essa realidade, os órgãos públicos uniram forças, visando facilitar o andamento do processo, dando uma resposta mais rápida às mulheres para saírem de um cenário de violência, conforme relata o secretário de Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda, Gustavo Piva. Então, nós da Secretaria de Assistência Social nos sentimos na obrigação de dar uma resposta para essas mulheres mais rápida, né? Então, nós fomos verificar e vimos que não existia um protocolo formado entre a rede, né, que dê atendimento a essas pessoas. Então, resolvemos fazer essa reunião com o Ministério Público, o Poder Judiciário, o DPCAMI, a Polícia Militar, enfim, todas as pessoas que fazem parte dessa rede de atenção a essas mulheres vítimas de violências. E nessa reunião, foi decidido, então, que nós montássemos uma comissão para que a gente possa fazer um protocolo estabelecido para definir exatamente qual é a função de cada órgão e como a gente pode agilizar o atendimento a essas pessoas. E é sempre importante reforçar que a denúncia é fundamental para dar um basta na violência. Não seja mais uma vítima. Denuncie. A CIDADE NO BRASIL